Eu pedi a você, brasileiro e brasileira, cristão, católico, ortodoxo, evangélico, não permita a volta da esquerda ao poder. Nós já vimos os frutos, não precisamos sofrer o que os países vizinhos estão sofrendo. Pesquisem, olhem a Venezuela destruída pela esquerda, olhem a Nicarágua perseguindo os religiosos, os frutos são esses. Nós estamos num partido cristão e conservador, PTB, vote nestas eleições no 14. Escolha o padre Kelmo para presidente da República, vote no 14 para presidente, vote no PTB para deputado federal, 14. Juntos poderemos sim levar este país a caminhos mais seguros, longe dessa esquerda maldita.